Olha lá o vovô, dá oi pro vovô. Oi Ana. Oi Ana. Ana. O vovô. O vovô, fala oi vovô. Olha lá o vovô, olha. Oi Luísa. Tá pensativa. O ano que vem vai mudar de escola. É a chave. É a chave da casinha. Já vem aqui pra bota uma foto. Bem-vindo. O que é isso? Achei isso.